Ó gente, tudo travado aqui, ó Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu aqui Pode vir lá pra trás Ó, os carros, ó Tudo travado, ó Ai meu velho, trava tudo aí, ó Não tem jeito de tirar pra fora Aqui, ó Deixa eu tirar Ó o carro, ó É algum acidente É um acidente gravíssimo aqui, tá? Ó Incidente, ó Tudo travado aqui, ó Tudo travado, ó Não sei até onde vou parar não, tá? Ó Não pode pegar a traca do carro Já tá tudo travado Que merda é essa que aconteceu Ah meu velho Rapaz, tô chegando em casa aqui Meu troço tá feio mesmo, hein? Ah meu velho Esse troço tá feio mesmo, hein?